Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no narratório da vida. Eu sou o Yokai. E hoje é um FD, um ficção em debate sobre um anime interessante que eu vi esses dias, mas eu já tinha visto, na verdade, outra vez. Chamado Mitsuhani no Kamisama. Esse Mitsuhani no Kamisama é baseado em um mangá de um volume único. Ele é um filmezinho também de 30 minutos. É um OVA de 30 minutos. OVA filme de 30 minutos, de 2015. E o mangá de 2013. Então, qual a história desse anime em específico? Um anime que os personagens não têm nomes, que são personagens um tanto quanto caricatos, assim. E o que aconteceu, né? De acordo com a... como é difícil você pegar a história, vendo o OVA, ele tem uma sinopse aqui. Eu vou passar para vocês, junto da gravação da tela, para se dar uma lida. Então, temos aqui no Oniminfo a sinopse desse OVA. E ele diz mais ou menos que teve uma catástrofe natural, né? Que teve uma espécie de terremoto e maremoto muito violento e causou um grande desastre, talvez até nas usinas nucleares e um grande desastre humanitário em geral e mudou completamente a vida das pessoas. E o OVA nos apresenta uma manina muito solitária. Ela tinha pais, né? Mas vieram a falecer. E ela não tem nome. É uma garota solitária de tranças que mora numa casinha isolada. E ela fica lá, vivendo a vida dela cotidiana. E a história é apresentada não pelas falas dos personagens, porque os personagens não falam. Eles falam, mas não tem dublagem, né? Não tem vocalização das falas dele. Mas os objetos ao redor, tipo o pregador de roupa, a cadeira, a almofada, a caixa de correio... Os objetos tem personalidade, né? E tem fala. Vou cortar aqui. Ah, dá pra vocês aproveitar que tá gravando a tela e vocês podem ver também a sinopse aqui na Anime List. Essa aqui é do anime. Tem uma nota razoavelmente mediana, mas é bom, é bem legal. Depois eu falo o problema dele. Mas aí vocês aproveitem e vão ver também. Ah, não sei se vocês podem ver. Tem a equipe aqui, mas não tem dublador. Quer dizer, o dublador, no caso, é o que dublou o objeto. Mas duas personagens principais não temos. Temos aqui o mangá também, que é um mangá interessante que eu gostaria de ler, mas ainda não é acessível, né? Então não posso ler. Mas então, essa garota de tranças, ela vai viver a vida cotidiana, rotina assim, tipo, lava-roupa. E ela é monitorada. Ela é uma espécie de... eu diria até de cobaia. É uma espécie de cobaia. Ela fica morando na casa dela, só que ela é monitorada por cientistas ou por epidemiologistas, não sei ao certo. E a saúde dela ali é monitorada, ela ganha mantimentos para se manter na casa. Ela não trabalha, ela vive ali de boas. E a rotina dela é essa. É tratar da casa e ficar à toa. E sozinha, né? Porque os pais morreram. Não mostra como os pais morreram, provavelmente em decorrência da catástrofe. Só mostra ela vivendo o cotidiano dela e alguns outros personagens, tipo um carteiro, sucateiro, carteiro, que é um garoto, que não tem para quem entregar cartas. Porque não tem mais pessoas. A sociedade colapsou, pelo menos naquela região. Então fica muito nublado o que aconteceu de fato, em decorrência dessa catástrofe natural. A gente só sabe que tem ali o menino carteiro, que tem a menina que mora ali, tipo cobaia, que tem os cientistas que monitoram ela, tem um grande muro com um vilarejo assim, que parece uma fazenda, onde os cientistas, além de monitorar, eles transplantam órgãos e partes do corpo de um ser humano para outro. e não se sabe se esses seres que estão sendo transplantados e assassinados estão doentes ou são, tipo, animais de... enfim, tipo um animal de cultivo, né? Para dar os órgãos para outras pessoas ou os membros. E não é mostrado muito certo como a sociedade funciona. Só é mostrado que a menina é muito bem tratada e muito bem monitorada, não é agressivo nem nada. E ela convive com o ambiente estéreo, mais humano, que é o que sobrou. E os objetos que falam o que acontece no mundo, né? O que está acontecendo com o dia a dia, enfim, essas coisas. E esse menino carteiro, que é o sucateiro também, que ele vive numa espécie de sucateiro, ele vive num lixão, né? E ele visita ela e entra em contato com a menina das tranças. E ele vai descobrindo as coisas sobre o mundo. Ele vai descobrindo que ele é cobaia também, né? Que ele é objeto de peça de reposição para outros seres humanos que não sabem quais. E mostra também quando ele é capturado, barra levado, não tem uma segurança, não tem um exército militar. Ele é conduzido para um laboratório e fica ali de boas. Ele pode sair e circundar de boas, não está preso de verdade. Ele encontra uma doméstica ali, uma menina que faz a limpeza que não tem um braço. E eu não sei o certo porque ela não tem um braço. E não fica claro. Eu não sei se ela é parte das cobaias ou se ela é parte das pessoas que vão receber os novos órgãos. Eu não sei qual a casta social. Só sei que ela efetiva a função de limpeza nessa instalação. E esses cientistas adversos aí que fazem até uma festa para despedir-se das pessoas que aparentemente vão doar os órgãos. Como se fossem várias pessoas em casinhas, em fazendas que vão morrer e abraçam isso. E quando elas vão dar a sua vida para ceder os seus órgãos, ceder os seus membros, elas literalmente festejam assim antes da morte. O que é estranho. E esse menino, no caso esse carteiro ou sucateiro, ele meio que deseja fugir dessa situação para não dar os membros. Ele não quer ceder os membros dele, aparentemente. Ou que a menina também dá as tranças ceda. E ele tenta resgatar ela numa espécie de descoberta do que acontece com o mundo, de descoberta do que você pode fazer na situação. É uma história um tanto muito diferente e um tanto quanto estranha, porque ela não tem informação suficiente para você interpretar. Vou até passar as imagens para vocês darem uma olhada. Vou alocar as imagens. As imagens nem estão alocadas. Vou alocar primeiro. Depois eu passo. Mas, então... É muito estranho essa dinâmica que eles têm nesse cenário, porque tem muita pouca informação. E os objetos eles vão falando, se comunicando e dialogando, enfim, interagindo... Passa vai. Uns com os outros e fica mais ou menos nessa metáfora de que... A gente envelhece, a gente tem que ceder as nossas partes para o meio ambiente. E a gente fica obsoleto e é transitório, né? A gente cede aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem de mínimo, né? Para o ambiente e para a natureza. E os humanos também não são nada mais do que objetos e eles também têm que ceder as suas partes para a natureza. Ou para a sociedade. E é essa a mensagem do anime. E aí tem todo o processo de fuga do sucateiro barra carteiro. Do garoto lá que sobreviveu. Não conta a história dele. Não conta a história ao certo dessa menina das tranças. A gente fica bem no vácuo. A gente só sabe que ela teve uma família. E que agora ela está meio que como... De maneira semelhante, em paralelo aos objetos cotidianos dela. Ela se tornou uma ferramenta, uma engrenagem da sociedade. E ela abraça isso. Ela abraça mesmo. Ela aceita ser uma ferramenta na sociedade. Ser uma espécie de recipiente. Ou possível recipiente. Enfim. Que vai ceder o seu corpo e os seus órgãos para uma outra pessoa. Não se sabe a condição física dela. Sabe que ela é monitorada. Não se sabe a condição física. Sabe-se que esse garoto carteiro-sucateiro tem um colapso físico. Provavelmente ele está doente. Não sabe-se o que ele tem. Mas ele tem um colapso no meio do anime. Enfim, é estranho. Mas o traço é muito bonito. A narrativa é interessante para caramba. É interessante mesmo. Sabe? É muito... Como posso dizer? Imersivo o anime. Você começa a ver e na hora ele acaba. Porque ele dá um... Um ritmo muito bom. Ele logicamente é um pouco frustrante. Porque ele é aporético. O fim dele é muito aporético. Ele acaba. Simplesmente acaba. Deu os 30 minutos o anime acaba e fica nessa. Então a gente fica completamente no vácuo sobre o que está acontecendo. No caso essa menina que passou anteriormente era a menina da limpeza. Que o menino conhece na instalação lá. Então... E por ele ser aporético. Ou seja, não tem uma resposta. Não tem um desfecho. Ele é muito estranho. É... E fica essa mensagem... Subliminar. Assim. Meio que aérea. Que há uma mensagem e ao mesmo tempo não há mensagem. Sobre o que significa essa história. Então eu preciso ler o mangá. E eu não sei se o mangá também tem fim. Eu não tenho a mínima ideia. Bom... Já virou as imagens aqui. Então... Eu não tenho a mínima ideia do que esse anime tem uma mensagem finalista ou não. Ele é tipo de um anime de situação. E... Como eu falei. Ele é bonito. Ele é... O ritmo dele é muito bom. A direção é muito boa. A animação é muito bonita. E você vai vendo aquela história singela. É uma história muito singela. E muito... Pouco ambiciosa. E é isso. Entendeu? É um anime bem diferente. E eu gostei bastante desse anime. Eu vi algum tempo atrás. E agora vi de novo. Porque... Eu queria fazer o artigo dele. É um anime que eu gostei bastante da primeira vez. Gostei de novo ao ver. E rever. E ainda não consigo entender. Não é um anime que você consegue... Esvaziar. Porque ele não... Além de ele ter pouca informação. Ele é um anime... Reflexivo. Né? Que... Convida você a pensar sobre o mundo. Mas... Que não quer em si mesmo. Dar uma resposta. Ou dar um... Uma... Uma finalidade. Tanto pro anime. Quanto pra própria mensagem. Que ele desenvolve. Então é essa a ideia desse anime. Mitsuani no Kamisama. Que eu espero que eu leia o mangá um dia. É... Mas é aí. Tô recomendando pra vocês. E fazendo o artigo deles. Eu devia ter feito o artigo. Não fiz ainda. E esse é o vídeo da semana. O OVA da semana. Da sessão de domingo. Do... Enfim. Sessão especial do anime de domingo. E também uma ficção de debate. Aqui no vídeo de domingo também. Que o vídeo é nosso domingo. É... No canal. É isso. Pessoas... Tem algumas coisas que eu poderia comentar. Mas... Eu realmente recomendo que vejam o anime. Porque não vale muito a pena ficar aprofundando coisas teóricas. Fazendo teoria sobre as coisas. Mas... A mensagem é mais ou menos essa. É o quanto a gente é parte. E a gente pode ceder as nossas partes. Para o mundo. No sentido aqui literal. Mas também pode ser no sentido mais epistêmico. Mais metafórico. Que seria a gente ceder a nossa existência. Para cooperar. E coexistir com as pessoas. E com... E construir uma comunidade. No caso dos objetos ali. Que são obsoletos. Que são... É... Que entram em desgaste. E perdem seu tempo de vida. E morrem. Ou seja. Tem um propósito. E um fim. É o mesmo paralelo feito com um ser humano. Que tem um propósito. E um fim. Só que ali no anime. No caso. Um tanto quanto misterioso. O que acontece com a menina das tranças. Ou o que vai acontecer com ela. E porque ela abraça esse destino. Também é misterioso. E o porquê. E para onde seria a fuga do menino. Do carteiro. Se ele conseguisse fugir. Ou se ele conseguisse fugir. Também é misterioso. E como funciona a sociedade que não é prisão. Que é científica. É... E tem um cuidado ali. Não tem nenhuma ala agressiva. Sabe? É muito misterioso. É um anime divertido. Mas é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo OVA. Ou filme. De domingo. É... Para a gente debater aqui um pouco. E me recomendar para vocês que não viram. E quem já viu. Debater aqui também nos comentários. Se quiser. Mas é isso aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.